Olá, seres de luz! Muito bem-vindos a este canal abençoado, orações e magias. Eu sou o Dri e a nossa oração de hoje é a oração para o homem humilhar aos seus pés. Importante que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra da oração. Olha só, essa oração poderá ser feita dentro de casa. Ela não atrairá nada de ruim para a sua vida ou para a vida da pessoa amada. Não é preciso acender velas ou fazer algum ritual. Basta você fazer com fé. Pode começar a fazê-la em qualquer dia e não importa se é para homem ou para mulher. A opção sexual não importa. Uma oração é algo muito sagrado. Você não poderá duvidar. Faça com fé e respeito e conseguirá a graça que tanto deseja. Sugiro que você faça esta oração durante sete dias seguidos para aumentar o seu poder. Se você deseja fazer feitiços mais pesados, na descrição deste vídeo tem o link de um e-book com ensinamentos de magias e feitiços antigos. É só baixar. Chega de sofrer por amor. Chega de ser humilhada. Então, vamos orar? Escreva nos comentários oração ativada. Cigana poderosa, cigana da estrada, vinde-me o auxílio agora que vos chamo. Atendei-me nesta hora em que suplico por amor. Oh, rainha poderosa, vós que de amor entendestes tanto, faça com que este homem, diga o nome da pessoa amada, fique caído de amores por mim. Que ele venha se humilhar aos meus pés. Que ele não consiga fazer nada, nem comer, nem beber, nem descansar, enquanto ao meu encontro não vier. Que ele engula todo o orgulho que tem. Que se humilhe aos meus pés, implorando pelo meu amor, pela minha atenção, pelo meu carinho. Pelo meu abraço. Quero que ele seja seduzido pela minha beleza e que fique encantado por mim. Quero que ele só pense em mim 24 horas por dia e não consiga mais fazer nada enquanto nos meus braços não estiver. Quero que ele me chame, que me veja em seus sonhos. Que seja humilhado e torturado de tanto amor. Oh, poderosa cigana da estrada, encantai este homem. Dai-me teu imenso poder de sedução para trazê-lo hoje mesmo para mim, humilhado aos meus pés. Assim lhe peço, assim eu sei que está feito. Ele já está se humilhando aos meus pés. Eu creio nos teus poderes, cigana. Está feito. Está feito. Está feito. Estreado. 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 Estreado.